Bom, olha só, a gente vai continuar falando sobre cultura. Nós, sempre que fazemos muita questão de mostrar o trabalho de mulheres empreendedoras, de artesãs, de pessoas que fazem trabalho com muito amor, com muito carinho. Inclusive, eu vou apresentar uma pessoa aqui pra vocês, que é a Mariana Carvalho, artesã. Olá, Mariana, seja bem-vindo. A Mariana faz um trabalho que eu costumo até dizer que é bem diferenciado, inclusive eu não sabia nem pronunciar o nome. Porque é uma novidade pra mim, mas é um trabalho muito bacana que é o Steak Books, não é isso, Mariana? Primeiro lugar, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Seja bem-vinda. Me explica um pouquinho como é esse teu trabalho. O Sketchbook é como se fosse um diário, só que é um diário de pinturas, né? Onde a gente faz pinturas ao invés de escrever. Mas também quem escreve e pinta, tudo bem. E aí, são como se fossem diários de pinturas. É como se fosse um escritor, só que transforma o imaginário, o pensamento, através dos desenhos, não é isso? E aí, eu comecei a pintar nesses sketchbooks e aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais. E aí, isso foi ganhando um alcance maior, né? E aí, eu comecei a fazer quadros. Entendi. Por encomenda, né? Através dessas pinturas, em papel. Entendi. E você já trabalha com isso há quanto tempo? Eu trabalho desde 2018. Só que eu comecei desde quando eu era criancinha, né? Começou a pintar? Sempre teve o apoio, isso. Pintava no papelzinho normal? Pintava no papel chaméx? Sim, sempre esse apoio, quando a gente vai para a escola e tudo mais, na arte da gente, né? E aí... Sempre se destacou na escola, né, Marília? Sim. Com a pintura. Sempre participei desses projetos de criatividade e tudo mais. Certo. Então, me fala um pouquinho sobre esses trabalhos. Você pinta e aí você vende esse produto, a pessoa coloca na moldura, coloca num porta-retrato? Sim. Como é que funciona? É... Ele é basicamente como se fosse um portfólio aqui. Sim. E aí, quando as pessoas começam a ter interesse, né, e tudo mais, e elas geralmente pedem quadros, né? Que isso se torna em quadros, que é uma pintura em tela. Certo. Qual o tipo de desenho que você costuma, assim? Tem uma técnica específica? O tipo de desenho que você faz? É... Eu costumo muito usar tinta acrílica, né? Tinta acrílica. E o meu desenho é o meu próprio traço. E aí, eu vou desenvolvendo e vai criando, né? Quando as pessoas fazem pedido pra você, por exemplo, elas pedem de acordo com o que você já tem ou elas podem fazer uma encomenda de algo especial? Porque minha arte é baseada no culto ancestralidade, na Umbanda. Ah, entendi. E aí, as pessoas procuram muito... Você é da Umbanda, né? Isso. Certo. E aí, as pessoas procuram muito especificamente algum orixá, algum guia, né? E aí, elas me pedem, e aí eu vou fazendo, e aí com as conversas vai fluindo. Olha, inclusive, agora que eu realmente tô prestando mais atenção, porque a gente tava aqui focada na questão da câmera, mas realmente são personagens característicos da Umbanda, né? Isso. Sim. E aí, como a gente for aqui, por exemplo, essa imagem? Essa daí é uma preta velha, que é uma anciã ancestral, que significa os povos originários, quer dizer, os povos bantos, né? Os povos que têm sabedoria, conhecedores da terra, conhecedores de tudo o que a gente tem hoje. Entendi. E assim, por exemplo, os católicos, eles gostam de ter uma imagem de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, ali na cabeceira da cama, ali no painel da sala. E as pessoas podem também usar uma imagem como essa, colocar no almodoro e deixar também em algum local, né? Sim, sim. Já chegou pessoas com encomendas, né, de outras religiões e tá tudo certo. Você faz também de outras religiões, sem problema nenhum. Mas sempre voltado pra religião mesmo? Sim. Sempre voltado a isso de ancestralidade, de religião. No caso, a Umbanda e tudo mais, só que quando aparecem pessoas querendo representação de outras religiões, não tem problema nenhum. Entendi. E aqui é uma agenda que você tem alguns mostruários, né? Isso. Vamos passando aqui. E assim, a pessoa faz a encomenda, você entrega mais ou menos em quanto tempo, Mariana? É, uma semana, duas, né, dependendo da dificuldade e tudo mais. E como é que foi teu início? Eu costumo fazer essas perguntas pras pessoas, porque assim, quem é artesão passa por muitas dificuldades, principalmente por questão de reconhecimento do trabalho, né? Sim. Então assim, como é que foi esse teu início, assim, alguém te apoiou, a família, em questão de clientes também, como é que foi? Sim, eu tive muito apoio, principalmente da minha casa, né? Da tua família, né? Isso, da minha casa e também do meu terreiro, onde também é minha casa. Sim, sim. Né? E aí eles foram apoiando, vendo que isso é resistência, né? A arte também é resistência, é política. E aí foi indo e foi fluindo dessa forma. Você já até me disse quanto tempo, mais ou menos, que você faz esse tipo de trabalho? Uns três anos. Você trabalha com outra coisa também, ou por enquanto vive realmente disso, é o que você gosta, é o que você quer? Exatamente. Quais são os teus planos para o futuro em relação a essa arte? É o book? Sketchbook. Sketchbook. Papel. O que você planeja? O que você... Qual o seu objetivo? É me especializar, né? Me desenvolver mais ainda na minha arte, para poder alcançar outros lugares. Você tem vontade, assim, de montar uma loja, de construir um dos meus flores. Hoje você vende nas redes sociais? Isso. Quais são as tuas redes sociais? É meu Instagram, Mariana Carvalho Arte. Lá tem todo o meu portfólio e lá pode fazer encomendas e tudo mais. Certo. E no caso, você... Eu já imagino, imagino, que você ainda não fez nenhum curso profissionalizante, que isso aqui é por talento. Isso aqui é o que já nasceu com você e você foi aperfeiçoando com o tempo, é isso? Isso, exatamente. Porque, como eu disse, né? Desde criança, que eu tenho esse costume de pintar e tudo mais. E aí eu fui aprendendo sozinha. Porque também, do mesmo jeito que eu tive muito apoio, as pessoas, elas subestimam muito quem faz arte, não dão muito valor e tudo mais. E aí essa também é uma forma, né? De me construir nesse meio. Tem gente que prefere comprar de fora. Eu até comentei aqui no início do programa que as pessoas, às vezes, costumam a comprar um produto inferior, mais caro, só que vende fora. Isso. Então, assim, olha, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. É um trabalho delicado, muito bonito. Às vezes, a gente olha assim, nem imagina que isso aqui foi feito com isso aqui, ó, um pincel. Parece impresso, né? Pelo computador de tão perfeito que é. Então, parabéns pelo teu trabalho, Mariana. Você pode seguir as redes sociais da Mariana. Você que é da Umbanda, você que é de outra religião também. Isso aqui também é muito legal pra dar de presente, né? Um produto, assim, personalizado, produto personalizado é diferenciado. Tem mais amor, né? Tem dedicação. Então, é isso. Fala mais uma vez aí, teus redes sociais, Mariana. Mariana Carvalho Arte. Tá certo. Muito obrigada, viu? Muito sucesso pra você. E eu costumo sempre dizer, vamos valorizar o trabalho dos nossos artesãos, das mulheres empreendedoras que elas merecem, tá bom? Obrigada, Mariana. Bom dia pra você.